Ah, eu adoro fazer isso, tirar a dúvida da pessoa antes dela perguntar, é a minha especialidade. É porque quando eu era aluno, eu tinha as mesmas dúvidas que vocês, entende? Então eu já sei o que vocês vão perguntar e pra ganhar tempo eu já respondo, entendeu? Pra ver, isso é putarinha. É, rapaz, é por isso que dá tudo certo. Pessoal, se quando eu era aluno, eu fosse aquele aluno super dotado, gênio, que entendia tudo e achava tudo fácil, quando eu fosse explicar isso daqui, eu não ia explicar esse monte de detalhe não. Sabe por quê? Porque na cabeça daquele cara que é um gênio, ele acha tudo tão fácil que ele pensa que não precisa explicar. Não, isso aí ele já sabe, né? Não, isso aí ele já sabe, não, isso aí ele já sabe. Não, isso aqui é óbvio, né? Não, eu tô na cara, né? Não vou nem falar, não. Pessoal, vamos pra próxima. E a pessoa fica assim, ô meu Deus. Aí a pessoa não tem nem coragem de perguntar, porque esse cara fala assim, ó. Pessoal, é óbvio que todo mundo sabe, né, que eu, né? A pessoa fica assim, né? É, é óbvio, é melhor nem perguntar, né? Vamos lá. Obrigado aí pela, pela, vocês é que são generosos, viu?